E já está no ar, a nossa conversinha de pé de orelha com o seu Grocele que já chega com os seus alores. Zé Brasil, eu já estou chegando e mandando um abraço todo especial para o pessoal de Belém do Pará. Lá está todo mundo ligadinho através da TVM. E quem não perde o programa é a Maiara Souza e os caras doidos da Salma Almeiras. Um abraço a todos de Belém, ligadinhos aí pela TVM. E eu aproveito o ensejo e mando um abraço especial a todo o povo de Quixeramubim, ligados nas garras da patrulha. Mas diga aí, Zé Brasil, qual é o bafolê de hoje? Seu Grocele, lá na Inglaterra, um padre arrumou um meio inusitado para atrair os seus fiéis. Onde foi, homem? Na Inglaterra. Sim, Zé Brasil, o que foi que ele fez? Bem, seu Grocele, durante a celebração de Pentecostes... Peraí, Zé Brasil, você está baldeando o assunto. É aqui em Pentecostes ou é lá na Inglaterra? Seu Grocele, não misture as coisas, não. Você está me deixando todo atrapalhado aqui. É a Missa Pentecostal. Ah! Sim, seu Grocele, durante essa Missa Pentecostal, o padre resolveu inovar. O que foi que ele fez, homem? Ele simplesmente resolveu cuspir fogo. Como é que é, homem? Está cuspindo fogo, padre? Isso é o padre ou é um dragão? É o Grammy ou o chamado? Eu só sei que ele está fazendo isso, né, senhora? Mas é Brasil esse tipo de coisa? A gente costuma vencer. E às vezes, até no sinal de trânsito. Bem, eu só sei que esse tipo de coisa que ele está fazendo lá está dando certo. Está atraindo muita gente. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se essa moda pegar aqui no Brasil, vai ter gente transformando o altar em picadeiro. Esse é o seu Grocele. E cuspir fogo durante a Missa é para se queimar. E não saia da irra, porque Jajara tem muito mais para você aqui nas garras da patrulha. E não saia da patrulha.